Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos ao canal Cantora Silvana Vlogs e hoje eu trago pra vocês gente um vídeo diferente contando um pouco da história da minha vida, tá bom? Então gente, eu nasci em Belo Jardim, Pernambuco em 1978, então eu fui a primeira filha que a minha mãe teve, minha mãe teve 11 filhos, eu fui a primeira, tá? Não se criou os 11 porque morreu, ela teve um aborto e morreu 2 e eu fui a primeira. Então eu nasci com grafomas, grafomas é um problema na cabeça, é uma doença na cabeça gente, que ela deixa cego, né? E minha mãe não sabia que eu tinha nascido com esse problema, né? Grafomas, então o que aconteceu? Eu fui crescendo e não tava com mais ou menos com um ano de idade, eu fui ficando com os olhos vermelhos, vermelhos, Então gente, minha mãe começou a levar nos médicos, aí depois deu sarampo, os olhos fecharam, ficaram um mês fechados meus olhos e quando abriu meus olhos estavam brancos, todos os dois. Então minha mãe se desesperou, mas meu pai começaram a me levar para o médico, porque eles queriam muito eu me ver enxergando, né? Aí eles começaram a me levar para o médico e os médicos começaram a mexer, gente, começou a judiaria, sabe? Os médicos abriam meus olhos com ferro, porque eu não deixava abrir, eles abriam a ferro meus olhos, minha mãe dizia, minha mãe contava que eu gritava muito, era muito sofrimento, e aí eles terminaram que fazendo cirurgias que não era para fazer, porque graucomas, não pode fazer cirurgia. Quando faz é pior, então devido a cirurgia que eles fizeram, esse olho esquerdo aqui cresceu, ficou o tamanho de um ovo, teve que tirar. Quando eu tava com 11 anos de idade, minha mãe sem condições, desde criancinha que esse olho ficou grande, minha mãe sem condições de tirar, minha mãe recadou bastante dinheiro para dar esses médicos, para ver se eles tinham condição de fazer alguma coisa, mas eles só fizeram destruir, mais ainda, então, o dinheiro que ela tirava não servia para nada, né? Só servia mesmo para piorar, ficar mais pior. Então, quando eu tava com 11 anos de idade, eu vim aqui para Juazeiro da Bahia, e o médico disse que eu tinha que tirar esse olho às preces, senão ia dar câncer. Esse olho que tava grande, ia dar câncer, e minha mãe teve que arrumar o dinheiro às pressas, meu tio pagou, né, para tirar esse olho meu. Então, eu tomei uma anestesia geral, gente, para tirar esse olho. Ele colocou, ele cortou o olho, tirou as coisas que tem dentro do olho, né, e colocou uma bolinha lá dentro e costurou. Ele não colocou, é, olho de vidro, o olho de vidro tem que colocar por cima, mas até agora eu não coloquei. Então, é, ele costurou esse olho. Quando foi, mais ou menos, eu tava com 15 anos de idade, gente, aí, minha mãe observou que meu olho tava abrindo. Aquela costura tava saindo. Que ele tinha feito, né, tava abrindo um buraco. Então, eu voltei lá de novo, no mesmo médico, porque eu não quero citar o nome, né, que me operou. Então, ele, gente, ele disse que tinha que fechar aquele buraco ali, né, porque senão a bolinha ia sair pra fora e ia ficar, não ia ter como ficar assim, né. Então, eu pensei que ele ia me dar anestesia, mas pra dar uma anestesia geral, só pra pontear aquilo ali, ele não achou necessário. Então, ele ponteou meu olho, meu olho é ponto cru, gente. E eu sofri muito, sabe? É, gente, ele, ele, eu sentia quando a água entrava no meu olho, assim, e a linha passava, a linha passava, gente, eu sentia, minha cabeça só tava explodindo dor. E não foi só uma vez que aquele, que ele, aquela água entrou, sabe? Foi uns 50 vezes. E ele, ele, gente, é... Ele tava com muita perreada, muita agoniada, porque ele não tava conseguindo costurar esse olho, porque o couro do olho tava se rasgando. Toda vez que ele enfiava a linha, a linha saia fora, porque o couro do olho tava se rasgando, não tava sustentando de jeito nenhum. E ele colocava o colírio pra ver se a anestesia anestesiava, e não conseguia, a anestesia não pegava de jeito nenhum. E eu ali sentindo dor, muita dor, sabe? Eu sentia quando aquela agulha entrava, gente, no meu olho. E eu sentia quando a linha passava, assim, entrava e passava, chega, minha cabeça doia toda, aquela dor. E ele disse, não tem, você tenha calma. Ele só dizia, você tenha calma, porque não tem, não tem outro jeito, tem que ser assim. E ele botou um ferro pra abrir, sabe, o olho. E ali ficou colocando colírio pra ver se eu anestesiava mais. Não, eu anestesiava de jeito nenhum, gente. É, é... A linha, a agulha entrava e saia, eu sentia do mesmo jeito. Como se estivesse dentro da minha cabeça, sabe? Foi muito sofrimento mesmo que eu passei. Eu resolvi vir contar, eu acho que eu, assim, eu resolvi contar a minha história de vida pra vocês, né? Porque ninguém sabe o que eu passei. Ele disse, vou ter que usar uma linha mais grossa pra ver se consegue sustentar, né? E ele colocou a outra linha lá, gente. Sei que essa agulha no meu olho entrava e saia uns 50 vezes, sabe? E eu senti muita dor, muita dor mesmo, gente. Até que, enfim, ele conseguiu fechar esse olho, né? Ele conseguiu fechar e... E deu tudo certo. Graças a Deus, eu não voltei mais lá, mas foi horrível. Muito horrível mesmo, fora o sofrimento que eu passei quando era criança, né? Os médicos abrindo meus olhos a ferro toda hora. Foi muito sofrimento, gente, que eu passei. E esse outro olho aqui, ele foi tentar operar e terminou esvaziando meu olho. Ele foi raspar e quase estoura o meu olho, terminou esvaziando esse olho aqui, né? Aqui ainda tem esse olho aqui meio que atrofiado, né? Que eu ainda vejo o quarto do dia, por isso que eu não coloquei o livro ainda. Mas foi assim, meu sofrimento foi muito grande, gente. Tá? Eu vim contar pra vocês. E aí, depois disso, aí... Foi quando eu aceitei Jesus como meu salvador, fui crente. Aí depois casei, tive dois filhos maravilhosos, um casal, né? Que foi Raquel e Emerson, minha filha hoje, que já é mãe também. Já é mãe, né? Então, meu filho, gente, que tem 18 anos, que nasceu também especial, ele é surdo, né? Então, gente, e o sonho dele, eu vi. Eu me emociono mais quando eu falo dele, sabe? Ele quer de mim. Porque eu sou mãe, né? Eu sou mãe, é, e eu me emociono mais. O sonho dele eu fiz, gente. Eu tenho até um vídeo no canal aí com ele. Ele tá como o primeiro vídeo do canal, falando que quero chegar muito a Rodrigo Faro com ele, pra conseguir a cirurgia do ouvido dele. Ele tem 18 anos. É um rapaz abençoado. É um rapaz que... É... Um rapaz carinhoso, né? Bem atencioso. Mas o sonho dele é ouvir, sabe? Ele tem muita vontade de ouvir, gente. E... Eu creio em Deus que eu vou conseguir, né? Fazer a cirurgia dele. Conseguir a cirurgia dele um dia. Eu vou chegar na televisão com ele, eu creio. Eu tenho essa fé, sabe, gente? Que eu vou conseguir muito. Eu vou chegar na televisão com ele pra conseguir a cirurgia dele. Então... Eu já fiz esse vídeo com ele. Tá aí no canal. Tá aí no canal o vídeo. E... Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir chegar com ele pra conseguir essa cirurgia dele e ver meu filho ouvindo, por fé em Deus. Então, eu casei, teve esses dois filhos maravilhosos, gente. E... Hoje, eu tô feliz, né? Com Cristo, servindo a Cristo. Graças a Deus. Chegou a minha Rebeca, sua filha, minha netinha. Amor da minha vida, que Deus me deu. Glória a Deus. E é isso, gente. Então, eu vim contar. Vim contar pra vocês, né? Se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Fica comigo aí acompanhando minhas receitinhas, minhas dicas. Seus vlogs, tá? E até o próximo vídeo, gente. Beijo.